E agora nós vamos voltar ao Palácio do Planalto com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais detalhes sobre o Estatuto da Juventude. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou ao lado da Secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo, que vai dar mais explicações sobre o Estatuto da Juventude. Boa noite, secretária. Qual que é a expectativa, depois de tanto tempo de discussão, em relação a esse Estatuto? Boa noite a todos e todas. A nossa expectativa é a melhor possível. O Estatuto é uma reivindicação histórica, resolução de conferência, pauta permanente de negociação dos movimentos juvenis nos últimos anos, tanto com a presidenta quanto com o Congresso Nacional. E o Estatuto é uma grande declaração dos direitos da juventude. Nos últimos anos, ele vem reafirmando que os jovens não são um problema social, eles são sujeitos de políticas públicas. E o Estatuto define essas políticas. Então, o direito à educação, ao território, ao trabalho, com trabalho decente, à participação como um direito, à mobilidade, dentre tantos outros direitos. E, para além de definir esses direitos, ele encaminha o fortalecimento da institucionalidade do tema. Ou seja, a juventude passa a ser uma política de Estado, uma política permanente, na medida em que o Estatuto aponta a criação de um sistema nacional, responsabilizando com mais força as prefeituras, os Estados e a União em relação à execução dessa política. O orçamento que será aplicado, a necessidade da criação dos conselhos, ou seja, ele é um arcabouço que define política, mas também define a forma de execução. Nós teremos seis meses agora para regulamentar o sistema e, além disso, ele também aponta alguns benefícios diretos. Então, é um documento bastante amplo e que vai dar muita força para a execução da política de juventude nos próximos anos. O projeto sofreu alguns vetos. A senhora poderia dar uma explicação rápida sobre eles? O Estatuto não teve nenhum veto do ponto de vista dos direitos reconhecidos. Tem dois benefícios diretos que o Estatuto da Juventude garante. Um que é a meia-entrada, o direito à meia-entrada, que um avanço nesse ponto foi a entrada não só dos jovens estudantes, mas também dos jovens de baixa renda. No nosso entendimento, a escola é um direito e precisa ser ampliado o acesso, mas não pode se restringir o direito à cultura a partir dos jovens estarem ou não na escola, porque tem um conjunto deles que não conseguem conciliar trabalho e educação, por exemplo. Então, foi um avanço. E um outro benefício que é a meia-passagem para transporte coletivo interestadual, proposto originalmente pela Câmara dos Deputados, que fosse estendido para todos os jovens estudantes e o Senado acrescentou jovens de baixa renda. Então, houve um veto pela forma de redação, que não cabe ao governo federal legislar sobre questões estaduais da forma que estava redigida. Então, teve um veto em relação à meia-passagem de estudantes, mas está assegurada as duas passagens inteiras, as duas meias para os jovens de baixa renda, o que foi um avanço bastante importante no nosso entendimento. Agora, outra ação importante em relação à juventude é a Estação Juventude, que prevê investimentos em governos estaduais e locais municipais nessa questão da juventude. O senhor poderia dar mais uma explicação? O que prevê esse projeto? Claro. O Estação Juventude é um programa novo, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude. A gente iniciou no ano passado o primeiro edital. É uma parceria com estados e municípios. E a estação é um esforço de integração territorial da execução da política de juventude. Ou seja, a gente está conveniando com as prefeituras dos estados para que dentro dos equipamentos que já existem, das praças da juventude, do esporte de cultura, dos CRAS, a gente vai estar repassando recursos para a contratação de profissionais e para a implantação das políticas a nível local, assim como a segunda modalidade, que são as itinerantes, da qual a gente conveniando com os governos estaduais para poder adquirir, inclusive, um ônibus ou um micro-ônibus equipado para que esse equipamento chegue até as comunidades rurais e as periferias onde nem sempre tem disponível esses equipamentos. Obrigada, secretária, pelas explicações. Lembrando que o valor total do projeto é de 20 milhões de reais e você pode acessar mais informações sobre esse projeto e o estatuto também no site da Secretaria Nacional da Juventude, www.juventude.gov.br.